Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um sorvete de paçoca com poucos ingredientes, fácil e rápido de fazer. É muito gostoso, pode confiar. Eu sei que tá fazendo muito calor em muitas cidades do Brasil, então por isso essa receita aqui a gente não vai usar nada de fogo, nem de forno, nada, tá bom? Bate e freezer. Direto na sua tigela da batedeira coloca 200ml de leite vegetal, qualquer leite vegetal e de preferência um leite vegetal que você goste do sabor. 200ml de leite de coco, a gente nem sente muito o sabor do coco, mas o leite de coco ajuda na textura do nosso sorvete, fica bem cremoso. 3 quartos de xícara de açúcar, você pode usar o açúcar refinado, o demerar, o cristal ou até o açúcar de confeiteiro. 1 colher de sopa de emulsificante, 1 quarto de xícara de pasta de amendoim, pra ajudar no sabor do amendoim. A gente vai depois colocar a paçoca. Bate tudo por uns 5 minutos em velocidade média, média alta, até ficar tudo bem aveludado. Quando chegar nessa textura, finaliza com a paçoca. Mucinho, eu não quero fazer de paçoca, eu quero fazer um outro sabor. Você pode colocar alguma outra pasta, tipo uma pasta de amêndoas, ou nem colocar a pasta, né? Porque a pasta de amendoim, no caso, ajuda também muito na textura. Você pode não colocar a pasta, colocar um pouquinho de essência de baunilha, colocar pedacinhos de chocolate, cacau em pó, uma calda de chocolate mesmo. Essa é uma base, base bem versátil e básica pra você fazer qualquer sorvete vegano na sua casa, tá bom? Mistura mais um pouquinho. Coloca aí uma travessa e leva pro seu freezer por pelo menos umas 4 horas. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também nas outras redes sociais, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Pergunta, eu quero saber que outra receita bem refrescante vocês querem que eu faça aqui no canal? Sal, salada, mais sorvete, uma torta gelada, um bolo gelado? Comentei aqui pra mim. Você pode terminar com uma calda de caramelo ou uma calda de chocolate, mas como está muito calor, eu não quero usar o fogo. Assim, termina com um pouco de paçoca por cima e está pronto pra você tomar. E aí E aí Faz, fica muito bom, não fica com gelinho por causa do demossificante, é divino e rápido de fazer, não tem desculpa, hein? Me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau! Amor, vem provar! Passa! Gostou? Gostou? Ficou?